Hoje vamos falar sobre o Jeffinho aqui, nosso Jeff Who, mas hoje não é dia de bater na Blue Origin. Hoje é um dia até interessante, porque parece que o William Shatner, quem não conhece o William Shatner, que é o famoso Capitão Kirk do Star Trek, ele é o clássico, o Capitão Kirk, ele vai voar, ao que tudo indica, com a Blue Origin. Quem falou essa notícia aqui é o TMZ, que é um site de fofoca mesmo. E eles deram essa notícia falando que ele vai voar no próximo voo do New Shepard, que vai acontecer no mês de outubro. Ou seja, teremos ali um membro da Enterprise indo num foguete para chegar ali à borda do espaço. Seria muito bom se o Leonardo Nimoy, que é o famoso Spock, estivesse vivo para poder fazer essa viagem também. Infelizmente ele já faleceu, ele é um amante do espaço e em muitas coisas ele contribuiu na divulgação científica, nas coisas do espaço. Então seria muito bom se ele pudesse também, mas o William Shatner está aí e seria bacana, porque ele tem 90 anos de idade, cara. Ele não é mais um menino. E provavelmente ele seria a pessoa mais velha a chegar no espaço. Já ia bater o próprio recorde ali da Wally Funk. Então seria muito bom, eu torço para que dê certo mesmo. A gente vai aguardar a Blue Origin. Lembrando que a Blue Origin não é a melhor em comunicações, eles avisam tudo muito em cima da hora. Não se sabe quem vai voar com o William Shatner. E o que tudo indica, parece que eles vão gravar um documentário. Não sei se é só dessa parte ou se tem uma parte desse documentário que se passa ali, mas tem toda uma história ali a respeito desse lançamento. É uma coisa diferente, uma coisa bacana. Não se sabe qual é o preço desse lançamento, quanto foi cobrado. E isso tem sido veiculado de forma muito incorreta na imprensa, dizendo que os assentos na Blue Origin custam na casa dos 20 milhões. Mas isso não é verdade. Isso foi um leilão beneficente que fizeram para o assento final do primeiro voo teripulado. As passagens no New Shepard vão custar alguma coisa em torno de 750 mil dólares, acima de 500 mil dólares. É caro para caramba. É uma baita de uma grana. Não vamos também falar aqui que é barato, porque não é. Mas também não é na casa do milhão, tá certo? Então, isso vai ser bem interessante. Isso vai, lembrando, turismo espacial, seja ele suborbital ou orbital, ele é uma realidade, ele vai acontecer com frequência. A gente torce para não ter nenhum problema e que tenha um aprendizado para que fique cada vez mais seguro. Mas as pessoas vão começar a testar isso e quem tem condição vai pagar, porque é uma experiência que o dinheiro pode comprar. Tá certo? Ah, hoje o William Shatner teve já o Wally Funk, que é uma pessoa que tem uma significância com o espaço próprio, Jeff Bezos, que é uma pessoa muito conhecida, e futuramente outras pessoas conhecidas, artistas, músicos, atores, atrizes, e por aí vai, vão começar a fazer esse tipo de turismo e tá certo mesmo. Se eu tivesse condição, eu ia também, entendeu? Então, tem que também criticar quem vai, sendo que tem a condição de ir. Tá certo? Ah, tem problemas mais importantes na Terra? Sempre vai ter problemas mais importantes na Terra, mas as tecnologias que estão sendo geradas ali geram empregos, geram renda e geram patentes que vão ser utilizadas em outras coisas além do espaço. Tá bom? Então, vamos ver com bons olhos nesse ponto. Eu acho que a Blue Origin tende a acertar com o tempo com essas coisas de turismo suborbital.